Nós só podemos ser recolhidos ao ponto da terra E nós não devemos temer, ainda que é temeroso, que até Jesus teve medo Nós devemos temer, não é da hora da nossa morte, nós devemos temer É de morrer afastado de Cristo Porque a Bíblia diz que aquele que morre seu Senhor se pereceu Perecer quer dizer morreu-se a esperança da salvação Morreu condenado É isso Então quando a Bíblia diz que nós devemos entregar a vida ao Senhor A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 13 Que bem-aventurado é aquele que desde já descansa no Senhor Sim, diz o Espírito Porque descansa das suas fadigas e as suas obras os acompanham Então quando a Bíblia diz isso Quem foi mais feliz, foi os apóstolos que estavam embaixo Vendo Jesus e aquele ladrão ser crucificado Ou foi o ladrão que morreu naquele dia O ladrão ali, quatro horas, cinco horas depois O ladrão estava morto, acabou a agonia dele Acabou para ele o sofrimento daqui de uma vez para sempre Está garantindo ele a vida eterna Mas só que para aqueles que estavam, os apóstolos que ainda ficaram Que viveram mais trinta, quarenta, cinquenta anos Sofreram a aflição desse mundo O açoito desse mundo, o ódio desse mundo E morreram, segundo essa história Das mortes mais cruéis que tiveram Então o ser humano, o cristão não perde a morte não Mas tem que estar preparado que se o Senhor quiser recolher Bem-aventurado é este Porque a semente que está no ciro guardada Não tem perigo do que o fogo queime De que o animal coma, de que a chuva vem estrague Assim é a nossa vida Enquanto estiver nesse mundo nós somos tentados Nós somos odiados Nós somos, porque aqui assim está Paulo escondido pelo Espírito Santo Ele disse De que Deus nos deu o privilégio Não somente de crer em Jesus Cristo Por vivermos É E não aceitarmos Ser de conformidade Viver em conformidade com o mundo E o mundo nos odeia O mundo nos odeia O mundo tem raiva de nós O Senhor Jesus Cristo alertou disso Dizendo Se o mundo nos odeia Se o mundo nos odeia Lembrem Primeiro ele é o teu amigo Mas só que há cinco meses também Eu viro a minha palavra Ele também ouvirá a vossa Então Cristão não perde a morte não Mas se eu digo o Senhor que recolher Bem-aventurado é ele Porque a Bíblia diz que aquele que morreu Não sabe nada do que se passa debaixo do sol O amor, o ódio, o bem, o mal Para ele já passou Ele não tem memória de nada Está escrito Quer dizer Ele não participa do sofrimento mais desse mundo Mas nós mesmo Sendo justificados por Cristo Sendo santos e juntos Pessoal, então Vou encerrar Esse vídeo Diretamente aqui Da maior feira livre do norte do Paraná Dos cinco conjuntos E vamos começar uma ali com o Gaúcho Que está vendendo alguma coisa Mas é claro que vem lá do Rio Grande do Sul Um lugar que eu conheço e admiro muito Pessoal, então assista os demais vídeos Nós temos um outro pastor Num outro vídeo aí Temos um padre Temos o debate de um padre com um pastor E temos o Michael Jackson E temos produtos maravilhosos aqui Na maior feira livre do norte do Paraná Feira dos cinco conjuntos Zona Norte de Londrina Um abraço a toda a população de Londrina E do norte do Paraná Temos orgulho de sermos norte-paranaenses Morando em Rolândia Nascido em Rolândia Também norte do Paraná Nques-paranos do Paraná Nascido em Rolândia